Eu gostaria de dirigir muito obrigado ao senhor embaixador Lauro Moreira, que é a origem desta iniciativa de hoje e também os meus agradecimentos ao escritor Mário Máximo, que com ele vão dar o corpo à iniciativa. Eu espero que tenham uma tarde muito agradável e será um prazer voltar a vê-los nas novas iniciativas que seguramente vão ocorrer no quadro do programa do 20º aniversário da Cplp. Muito obrigada a todas e a todos pela vossa presença e aproveitem bem, acho que a nossa riqueza cultural terá hoje mais um dos seus momentos para que possamos ter um cheirinho de tudo o que esta comunidade comporta. Muito obrigada pela vossa presença. Carlos Drummond de Andrade. O homem, as viagens. O homem, bicho da terra, tão pequeno, chateia-se na terra. Lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo. Toca para a lua. Desce cauteloso na lua. Pisa na lua. Planta bandeirola na lua. Experimenta a lua. Coloniza a lua. Civiliza a lua. Humaniza a lua. Lua humanizada. Tão igual a terra. O homem chateia-se na lua. Vamos para Marte. Ordena as suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte. Pisa em Marte. A experimenta. Humaniza. Civiliza. Humaniza Marte. Engenho e arte. Marte humanizada. Que lugar quadrado. Vamos a outra parte. Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto. É isto. Idem, idem, idem. O homem funde a cuca, se não for a Júlia. Proclamar a justiça junto com a injustiça. Repetir a fossa. Repetir o inquieto repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para te ver? Não vê que ele inventa roupa insiderável do viver no sol? Põe o pé e... Mas que chato é o sol. Falso touro espanhol do mar. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem... Estará equipado... A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração. Experimentar... Colonizar... Civilizar... Humanizar... O homem... Descobrindo em suas próprias e nem exploradas entranhas... A perene, insuspeitada alegria... De... Conviver. Aplausos